Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado tanto meu Fique certo quando nasce a noite Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé E nunca mais vai dar Vem quem mandou se levantar Quem levantar pra sair Perde o lugar Agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Foi eu Quá, 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 quá Quem riu Quá, 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 quá Foi eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezaca deu Que deu no pira E ficou sem nada Até de cedo Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher Vou reitar e rolar Deitar e rolar No meu caso, por exemplo Ela teve um papel Extraordinário Era muito instigante Fustigante mesmo Exigente Ela sempre Cadê, cadê as músicas novas E aí, pá Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Esse ano vai Sobra um Mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus A coisa minha com a Elis É muito mais do que É música Muito mais do que Que Do que tudo É um grande amor Dos grandes nomes Brasileiros Foi a cantora de mais Segura a musicalidade Ao vencer o primeiro Festival da canção Da TV Excelsior Em 1965 Ela Inaugurou a segunda Grande fase De nossa música popular No arrastão De Elis Regina Vieram Chico Gil Caetano Milton Edulobo E dezenas de outros Compositores Aos quais Ela deu sua voz Herdeira das grandes Cantoras do rádio Elis estabeleceu Um novo padrão De interpretação E atitude artística Foi uma das maiores E por que não dizer A maior E que vai sobrar A maior Uma das maiores Pra mim Negra do cabelo duro Qual é o que Pensei a Qual é o que Pensei a Qual é o que Pensei A negra Do cabelo duro Qual é o que Pensei a Qual é o que Pensei a Qual é o que Pensei a Eu acho que a gente faz parte de um grande teatro. Cada um tem o seu papelzinho e cada um tem o seu coringa gravado, guardado dentro da manguinha aqui, para fazer a sua canasta na hora precisa. Então, na medida em que isso possa ser feito, a gente preserva alguns dados para o futuro, que ninguém é bobo, não é, meu bem? Eu nasci em Porto Alegre. Em 1945, no dia 17 de março, um domingo, às 2h10 da tarde, tragando café da mamãe. Aquele lanche maravilhoso. O já talento comercial do papai, porque ele olhou para mim, e deve ter pensado assim que essa menina, quando crescer, vai ser cantora, então um ótimo nome para a cantora é Elis Regina. Elis Regina, se você não fosse cantora hoje, o que você seria hoje? Seria uma péssima professora primária, porque eu estava me preparando para isso. Mas eu ouvia ser um horror, provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura por incompetência. O Jornal da Educação e Cultura por incompetência. Eu esqueço sempre dessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. Quando a luz acende uma tristeza, trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita insere, se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Eu queria ir estudar piano, entende? Era o negócio maior da minha vida. Até que um dia eles realmente me puseram para estudar piano. Aí eu estudei piano, aquelas coisas todas, aí tinha que ir para o conservatório. A professora chegou e disse, não tem mais nada para ensinar, o negócio é conservatório. Aí fui para o conservatório, fiz exame, passei. E teve a pergunta fatídica, se tem instrumento em casa? Não. Mas então não pode, tem que ter, porque precisa estudar. Aí entre comer e ter um piano, eles optaram por continuar comendo, que eu também achei ótimo, aluno. Bom, eu ouvi a Rádio Nacional da hora que eu acordava à hora que eu dormia. Como evidentemente todas as casas do Brasil, até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio. Eu ouvia Marlene, eu ouvia Milinha, eu ouvia Oceana de Alencar. Eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu. Porque foste na vida, a última esperança, encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu, sem eu saber sequer. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas. E tuas mãos foram minhas, com calma. Porque foste em minha alma, como um amanhecer. Porque foste o que tinha que ser. É zambi na noite, é zambi. É zambi, é zambi. É a mesma cor, é o mesmo Deus, é a mesma dor, é zambi, se armando, ei, ei, é zambi, é zambi. Eu recebi um convite da Continental para gravar, quem produziu o meu disco foi Carlos Imperial, então a Continental precisava de uma cantora que fizesse frente a Celi Campelo, que na Odeon estava acabando com o bairro. O paneguinho na estrada, o povo lá e pra cá finge. Que coisa mais linda o paneguinho começando a andar, o paneguinho na estrada, o povo lá e pra cá finge. Que coisa mais linda o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a amar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Eu vim de 64, eu fui trabalhar na TV Rio e quem me levou à TV Rio foi Paulo Gracindo, que me ouviu cantando não sei onde, acho ótimo. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. A primeira vez que eu vi e ouvi a Elis Regina foi quando ela participou de um show no Beco das Garrafas, no Little Club, que era o último dos bairros. Era um show produzido pela dupla que fazia um grande sucesso com pocket shows, que era o Miele Bosco. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Após atuar nas boates do Beco das Garrafas e vencer o primeiro festival da canção, Elis apresentou com sucesso o PV O Fino da Bossa, ao lado de quem? De Jair Rodrigues. No Beco das Garrafas estava dando um certo pé, eu conheci o Edu Lobo. E através do Edu, eu recebi uma indicação para cantar a música dele no primeiro festival de música popular. Aí depois disso aconteceu tudo, aconteceram coisas paralelas. Foi o Arrastão, como comemoração do Arrastão, fiz um espetáculo no Teatro Paramon com Jair Rodrigues. Eu estava contratando todos os artistas já de nome, e os que vinham começando, como eu, Elis e outros artistas. E hoje tem Arrastão. E hoje tem Arrastão. Arrastão. É欸. Todo mundo pescar. Chega, de sombra João, joviu Olha o arrastão entrando no mar, sem fim Ela era muito melhor do que todos os outros, então ela merecia sim cantar aquela música que na minha opinião era a mais forte e deu no que deu, ela ganhou o festival. Em 1965, eu estava num programa da TV Tupi, do Ayrton Rodrigues, chamado Almoço com as Estrelas. Foi uma coisa maravilhosa, tipo amor à primeira vista, dentro e fora do palco. Nunca vi uma coisa assim tão parecida, o amor de irmão que eu tinha pela Elisa e a Elisa, o amor também de irmão. Foi uma coisa extraordinária. Vem, vem na rede João, para mim. Vem, vai pra viver o nosso tempo Nunca jamais se viu tanto fecha assim No sertão da minha terra Fazenda é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchado Nós durante aquele tempo todo que o programa Filmo da Bossa esteve no ar Nós fazíamos parte do esquema básico do programa Que era o Zimbo Trio Elis Regina e Jair Rodrigues Ela não só cantava, mas ela participava de tudo que estava acontecendo Aqui atrás na sessão ritmo Ela era capaz de se ligar num acento de bateria Numa intuição, por exemplo Porque você está tocando e o músico que improvisa Ele está tomando caminhos diferentes Então ela embarcava em qualquer caminho que você estivesse Pela plantação lá dentro Crescendo os meninos sempre pequeninos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá profundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada O intention é levar AOP 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde eu mato minha sede Ela falou, olha, pode ter o presidente, pode ter o que for. Ela falou, eu não tenho... Para mim é a mesma coisa. Mas tem um cara que, se eu souber que ele está na plateia, eu tenho um respeito muito grande por ele, então eu fico meio apreensiva. Que era o Lenny Day. É o meu Brasil, Brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. A CIDADE NO BRASIL Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família. E te mando a conta pra casa que esse mundo é uma maravilha. E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha. Pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barguilha. Pra falar do mundo, fala uma besteira. Postura cênica, excelente, técnica impecável, né? E uma pessoa assim, sem medo de novo, né? Não era cristalizada e nunca se cristalizaria. E nem lá, salina das margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? João Valentão é brigão Pra dar bofetão não presta atenção E nem pensa na vida Então, de repente, você sempre fica achando que as pessoas acham que você é tomar banho em banheiras de champanhe ou com leite de cabra, entendeu? Que você anda com vestidos de gás e puxada por galgos russos em carruagens brancas pela Avenida Paulista, às três da tarde Não é bem assim, sabe? É um pouco diferente Na vida Viajamos juntos E sempre com bastante sucesso Com a receptividade maravilhosa E ela, como sempre, era uma pessoa muito forte Muito precisa naquilo que ela fazia E foi uma convivência muito bonita Conosco, com o Zimbo e com ela Durante alguns anos Mas acorrentado Ninguém pode Amar Saravá, Okuma Diga da gente, continua Cadê o despaço pra acabar? Santo guerreiro da floresta Se você não vem Eu mesmo a vou Briga Se você não vem Eu mesmo a vou Briga A Elis jamais parou de evoluir como cantora Ela passou a ter influências várias Depois ela tem influência no comportamento E na forma de se vestir até Do Ronaldo Môscoli Depois uma grande influência Que marcou demais a música dele Foi o César Camargo Mariano Cadê o despaço pra acabar? Santo guerreiro da floresta Se você não vem Eu mesmo a vou Briga Se você não vem Eu mesmo a vou Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar Era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito No teu peito Teu pijama Nos teus pés E me agarrei E me agarrei Pé da cama E aí não tem... Isso é uma coisa ímpar no mundo, sabe? Não tem. Essa interpretação dela, da... Traz da porta É absurdo Aliás, ninguém se mete muito com o repertório da Elis, né? Porque a Elis deu tantas diversões tão definitivas De tantas canções Que é bom que a gente não mexa realmente muito, não Porque ela chegou e... Pronto Tem pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo adeço Pra mostrar Que ainda sou Tu Até Pro ar Que ainda sou Tu Poringa Vingança O cortesia Tava lá morto E posto Um desregrado O onze tiros Fizeram a avaria E o morto Já tava Conformado O onze tiros Num morto E pra que Tanto Ves Esses tempos Num tom Pra mim Aria Não fosse a vez Daquele Um outro E Deus o livre Vim morrer Se assassinado Pro seu Santos Não era Qualquer Um Três Dias No terreno Abandonados Tentando Onze Fitas E o César Ligou pra mim E Falou Olha Quem tá falando É o César Mariano Marino Da Elis E tal Aí Ele está aqui Do meu lado Quer falar Com você Aí eu falei É trote Né Verdade Não rima Verdade Não rima Deus o livre Morresse Assassinado Pro seu Santos Não era Qualquer Um Essa jovem Chama Fátima Guedes E é Provavelmente Uma das Mais importantes Compositoras Que o Brasil Já teve A oportunidade De ter E essa história É contada Assim por cima A verdade Não rima A verdade Não rima A verdade Não rima A verdade Não rima De noite Tão imensamente Farta Das paixões Do dia De noite Suficitemente Larga Pras Bandalharias Minas Que se vem Chegando aqui Cinturas ainda Finas Medir felicidade No rosto A marca Dos batons Das senhoras De bem As damas Da cidade A Elis Estava atenta Ao que estava acontecendo E ela estava atenta Ao que ela precisava Também Ela tinha a obrigação De mostrar novidade De mostrar coisas novas Então ela deu chance A muitos compositores Que devem a ela sim O seu primeiro momento Do seu aparecimento Rapazes e senhores demais Realidade Eu fui testemunha disso Ela tinha Na época Era fita cassete Fazia caixas Caixas de fita e cassete Ela ficava ouvindo aquilo Um por um E não ficava vendo O nome de quem era Não A música Ela ouvia Essa é legal Aí eu falava Vamos ver quem é esse cara Quem é essa pessoa Conseguiu voar Entrar na madrugada Rematando bailes É isso que eu fiz A vida Que me deu tanto Me deu dois luzes Que quando os abro Perfeito distingo O negro do branco E no alto céu Su fundo estrelado E em las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Fui num domingo ver isso Na quarta-feira dessa semana Tocou um telefone Luiz Chaves E pra ser rápido Ele falou Pega o endereço Assim Papapá Vai no lugar Tem uma pessoa Que tá mudando a banda E tá precisando de um guitarrista Eu indiquei você Falei Quem é? Ele falou Elis Aí eu quase caí duro Tocou um telefone De meu bem-amado Gracias a vida Que me ha dado tanto Me ha dado o sonido E o abecedario Con ele As palavras que penso E declaro Madre, amigo, hermano Muitas vezes eu flagrei Os músicos Penta a vida com o Elis Porque a Elis passava Ensaiava uma, duas, três, dez, vinte, trinta, cinquenta vezes A gente tá tocando Tá se olhando Morrendo de rir Existe uma relação De amizade muito grande De liberdade muito grande Evidente que tem uma hora Que alguém tem que organizar Porque senão vira bagunça Eu posso dizer Da minha época Que eu toquei Foram oito anos Eu nunca vi um atrito da Elis Com os músicos De tus olhos claros Gracias a vida Que me ha dado tanto Me ha dado a risa E me ha dado o janto Assim Eu quero uma casa no campo Cada um vive como pode E eu não nasci pra sofrer Cara feia pra mim é pobre Eu não faço manha pra comer A vida é como uma escola E a morte é a vestibular No inferno eu entro sem cor Mas o meu eu vou ter que de soar Mas como alguém precisa De um carinho meu Não há nada que me prega Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Só mais a vida que eu te pensar O tempo tá vindo agora, desculpa É que eu fico nervosa O olho vai pro lugar errado Mas eu sempre penso pior Me cansa essa vida de artista Mas cada vez o prazer é maior Quando ela prestava atenção Eu ficava extraigo Porque quando eu ficava brava também Aí era aquele olho assim Meu Deus do céu, sai de baixo Não há nada que me prenda Quem falou que pimenta não é doce, né? Eu gosto Eu imagino que no dia que as mulheres estejam no poder O mundo vai ser mais simples Elas são mães Elas não vão querer tanta guerra Não vão querer tanta confusão pros seus filhotes Então eu, na realidade, há muitos anos prego o matriarcado As mulheres no centro Mas rodeada de homens por todos os lados Entende? Aquelas coisas Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a toma gostar Vai ser Ela trouxe pra nós, cantores, cantoras O teatro da canção Exato Porque ela era uma excelente cantora E uma excelente atriz Excelente atriz É com esse que eu vou desabafar na multidão Sem ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a toma gostar Vai ser Pra mim Quero ver o ronca A boca das tuíca Gente pobre Gente rica Deputado Senador Quebra, quebra Que eu quero ver Uma cabaixa boa No piano da patroa É com esse que eu vou Quebra, quebra Que eu quero ver Muita cabaixa boa No piano da patroa Oi Regina Você que tem um sorriso tão bonito Eu tenho uma leve curiosidade Em saber se os dentes são naturais Ou são dentaduras É natural, meu filho Com esse eu vou Se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso Aprender A ser só Não acredito que ela vai dar essa nota Por Deus Daí começou a chorar Veio aquela emoção Da interpretação Da atriz em cena Chorando E quando ela terminou De cantar essa música Eu me lembro até Que um cara falou Elis Você é grande Elis E caiu lá No poço dos músicos Quando é demais Ao fim da ar Leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe E se vem É tão triste Ver Mas eu tenho a impressão Que a primeira música Que eu cantei Que as pessoas Se tocaram assim Que eu tinha alguma coisa Pra dizer Foi preciso aprender a ser só Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus Entenda Que assim Eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Foi você Ir acima Eu sempre dizia Cuidado Vamos atravessar Essas ruas Eu falava Mas você não me escutava não Ir acima Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho De nosso senhor De lembrança Guardo Somente Suas meias Seus sapatos Ir acima Eu perdi O seu retrato Dessa Ir acima Mulher Essa Essa Grande cantora Ela era uma Uma revolução Permanente Tem um carro De pedra Que tem um bicha No chão É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É peroba do campo Um nó da madeira Caim na candeia É uma tita pereira Madeira de vento Tombo da ribanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira Em 1974 Ao lado de Tom Jobim Elis gravou um dos discos mais marcantes de sua carreira O álbum Elis e Tom tornou-se um clássico imediato É o pé É o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no chão Uma ave no chão É regata Uma fonte Um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho Do rosto Desgosto É um pouco sozinho É um estrepe É um prego É uma pinta É um ponto É um pingo pingando Uma pinta É um conto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã Tijolo chegando É a lei É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada Projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lana Eu fiquei muito contente No dia em que eu vi o Tom de perto Porque ele era todas as coisas Que eu imaginava A respeito dele E principalmente ele Tem uma cabeça muito bonita É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É mal É pedra Caia tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto E lembrou Carlitos Eles foi sem dúvida nenhuma A figura mais importante No cenário artístico brasileiro Lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Saudade? Eu... Teve até o ano passado Eu sonhava com ela toda noite Mas toda, toda noite Põe saudade nisso, né? Saudade, dor Vontade de ouvir ela Cantando minhas músicas de novo Na minha vida profissional Eu não cheguei na metade Do que eu pretendia ainda Porque Nos foi ensinado Que a ambição é um pecado O que é uma grande mentira Eu sou muito ambiciosa Em todos os níveis E eu quero mais sempre Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim Impulgente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na corda-tamba de sombrinha E em cada passo dessas linhas Pode se machucar A esperança é grilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A esperança é grilibrista